Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo? Intervista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Os Dez Mandamentos podem ser encarados como simples ordens ou leis, mas isso não abarca toda a verdade sobre os mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai no início da caminhada do povo de Israel para a terra prometida. Na verdade, os Dez Mandamentos são mais do que leis, são, de um certo modo, uma forma de viver, algo que nasce com cada ser humano. O ser humano, como diz o apóstolo Paulo, nasce sabendo que matar é errado, por exemplo. Nesse caso, os Dez Mandamentos são muito mais uma descrição da vida da pessoa que procura viver a partir da fé, na misericórdia e no amor de Deus. Hoje vamos falar sobre os três primeiros mandamentos que tradicionalmente são chamados de mandamentos da primeira tábua. Para conversar com a gente, o pastor Felipe Eusébio veio e vai comentar sobre esses três primeiros mandamentos. Muito bem, para falar sobre os três primeiros mandamentos, o pastor Eusébio está com a gente. Pastor Felipe, prazer ter você novamente. Por favor, se apresente ao nosso público de casa. É um prazer poder estar com vocês novamente. Eu sou o pastor Felipe, pastor na congregação São Lucas de Porto Alegre. E estamos às ordens para o nosso bate-papo a respeito desse assunto, que é os Dez Mandamentos. Pastor Felipe, o que são, na verdade, os mandamentos? É tipo um código civil da Bíblia que ou você faz ou você vai para o inferno. O que são os mandamentos? Às vezes, no contexto que a gente vive hoje, a própria palavra mandamento pode dar uma ideia, às vezes, não tão daquilo que realmente os mandamentos representam. Mandamento hoje pode vir como se fosse somente uma lei ou uma ordem. Alguém está mandando alguma coisa e a gente perde muito se a gente olhar os mandamentos somente como lei, somente como uma ordem de Deus. Até porque, se a gente fizer isso, querendo ou não, a gente vai acabar caindo ou tanto no moralismo, se nós tornamos pessoas muito moralistas em relação àquilo que os mandamentos apresentam, ou no legalismo. Então, são duas coisas que a gente precisa tomar cuidado nesse sentido. E o mandamento é muito mais do que isso. Na verdade, o mandamento é considerado como uma boa vontade de Deus. Eu vejo muito mais os mandamentos como Deus querendo nos cuidar e Deus querendo fazer com que a gente evite de ter uma série de dificuldades por causa de sermos pecadores sobre esses aspectos. Então, é uma forma de Deus mostrar o quanto Ele nos ama também. É naquela ideia que quando, por exemplo, Deus diz, não matarás, Ele está preservando a vida das pessoas. Exatamente. E preservando a própria pessoa que, de repente, tem eventualmente vontade de cometer isso, de enfrentar uma série de problemas, tanto judiciais como de sua própria consciência e tudo mais. Então, Deus está sempre nos cuidando. Para que servem os dez mandamentos? Que a gente viu ali no início do programa, quando eu fiz a introdução, que os mandamentos não são ordens. Tanto que na tradução da Bíblia, eles estão no modo indicativo. Não é uma ordem tipo não mate, que seria o imperativo na língua portuguesa. Ali é não matarás. É o modo indicativo. Ou seja, é uma descrição de algo. Tu não matarás. Você não está mandando alguma coisa. Então, qual é a diferença do não mate como uma lei, não pode matar, não mate, não furte. E a forma como os mandamentos foram realmente entregues, que é o não matarás, tu não furtarás, que é muito mais uma forma de indicações de boa vontade. Existe realmente algo por trás dessa mudança? Mudança não. Desta forma de Deus apresentar os mandamentos? Existe sim, né? Na verdade, o que Deus está nos dando ali, a gente poderia chamar de dez conselhos. Deus está aconselhando, olha, talvez seja melhor você não matar. Talvez seja, é bom você respeitar os seus pais, é bom você respeitar as autoridades e assim por diante. Não é uma ordem, um imperativo, ó, tem que. Mas Deus está dizendo, olha, conhecendo a cada um de nós e conhecendo o mundo, Ele está dizendo, olha, talvez seja melhor você proceder dessa forma e não dessa. Tanto que, na verdade, o primeiro mandamento não é o primeiro mandamento, né? Se você pega ali a descrição de Gê, do êxodo, do livro da Bíblia que traz o texto, né? Nós não temos nem a numeração em dez mandamentos, pode ser dividido em onze, doze, quinze, né? Mas a primeira frase que aparece é, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, né? Então, ou seja, esse é o primeiro mandamento, Deus mostrando o amor dEle para o povo de Israel. Eu sou aquele Deus que amou vocês e tirou vocês da escravidão do Egito. E aí, por nós termos esse Deus amoroso, é isso que vai nos motivar a seguir esses dez conselhos, né? Então, na verdade, esses mandamentos posteriores vão estar atrelados a essa ação amorosa de Deus. Mas aí é que tá. A gente não era escravo no Egito. De que escravidão, talvez, a gente poderia dizer assim, Deus livrou eu, você e os nossos amigos de casa. Aí nós podemos olhar isso de uma forma mais teológica e perceber que a nossa escravidão talvez era muito pior do que a do próprio povo de Israel. A nossa escravidão era no pecado e, por causa dessa escravidão, nós iríamos para o inferno, né? Não existia outro meio para que nós voltássemos para Deus, a não ser Deus novamente nos tirando dessa escravidão. Então, através de Jesus, de todo esse plano da salvação de Deus, aonde Deus manda o Seu Filho, né? Deus vem ao mundo, se torna um de nós. Então, se nós queremos olhar para esse aspecto, a gente vai perceber quem é esse Deus que está nos pedindo isso. Quem é esse Deus que está nos aconselhando? É o Deus que nos criou, é o Deus que nos salvou e é o Deus que nos santifica, né? Esse é o Deus que coloca essas boas vontades que Ele tem para nós dentro dessas dez palavras, os dez conselhos que nós poderíamos dizer hoje, né? E aí vem nesse ponto, né? Se Jesus, no caso, veio e morreu para nos libertar dos nossos pecados e nos dar perdão, será que a gente não pode dizer que Jesus aboliu essas leis e os mandamentos? Então, nós estamos livres dessa condenação? Essa é uma grande, talvez, distinção que a gente precisa fazer sobre os aspectos da lei em si, do Antigo Testamento. E aí olhar quais são os tipos ou grupos que nós podemos dizer que havia de leis. E aí nós vamos perceber que dentro do Antigo Testamento nós tínhamos a lei moral, nós tínhamos a lei civil e nós tínhamos a lei cerimonial. Eram esses três tipos de leis que estão basicamente descritos, tanto em Êxodo como especialmente em Levíticos e assim por diante. E aí a gente precisa olhar por que algumas coisas nós hoje não observamos, algumas coisas hoje a gente não precisa fazer como era no passado, né? Por exemplo, por que os nossos templos não são de acordo com o Antigo Testamento diz, que tipo de madeira, qual é a medida e assim por diante, né? E aí nós precisamos perceber, nós vamos ver que tanto a lei civil como a lei cerimonial, hoje elas não são mais utilizadas. A lei civil era num período em que o povo vivia uma teocracia, ou seja, teocracia é governo de Deus, ou seja, Deus ditava as regras. Se hoje nós fôssemos uma teocracia, talvez a gente ia pegar Levítico e esse ia ser o nosso código de leis. Quer dizer que se a gente pegar Levítico, onde diz ali que a mulher menstruada tem que ficar sete dias se purificando, ou que a mulher adútera era apedrejada, isso hoje não se aplica então porque isso era uma lei civil da época. Exatamente, era uma forma como o povo era regido na época, estava ligado, atrelado a essa questão do governo civil ser uma teocracia. E a lei cerimonial seria, por exemplo, essas leis de purificação, de não comer carne de porco, isso é a lei cerimonial? A própria questão da observância do sábado em si, a questão da que tipo de animal eu teria que fazer ou sacrificar para que os meus pecados fossem perdoados, essas coisas todas, faziam parte das leis das cerimônias do culto do Antigo Testamento e isso, Cristo se sacrifica em nosso lugar, ou seja, a gente não precisa mais olhar para isso e pegar isso como regra e assim por diante. Então, foram leis que por um tempo, até a vinda de Cristo, elas foram muito importantes e fundamentais na vida do povo e talvez por isso ela está registrada na Bíblia, até para que a gente possa conhecer como é a vida de um povo sob a lei, sem Cristo e de tudo aquilo que Cristo nos libertou. O quanto Deus nos amou ao ponto de que nós não precisamos mais fazer esse tipo de coisa, não precisamos mais viver em cima de uma série de regras, em cima de uma série de leis. Verdade, e aí a gente entra nos mandamentos, são dez mandamentos tradicionalmente divididos, algumas igrejas vão ter alguma diferenciação na divisão dos mandamentos, mas basicamente é o mesmo texto, né? E aí nós vamos para o primeiro mandamento, que é Não terás outros deuses, adorarás somente ao Senhor teu Deus. O que significa esse mandamento, pastor? Muito bem, aí nós começamos a introduzir então a questão da primeira tábua dos mandamentos, que é o nosso tema, né? É onde ela vai abordar justamente o nosso relacionamento com Deus, né? Que esse nosso Deus que nos salvou, que nos tirou da escravidão e do pecado, né? Como é que nós nos relacionamos com Ele, né? E o primeiro mandamento nos lembra justamente de que Ele é o único Deus. Então a primeira tábua é a relação nós e Deus e a segunda seria qual? Seria nós e o nosso próximo, nós e as outras pessoas. Por isso dividido três mandamentos na primeira e os outros sete na segunda, né? Sete na segunda, exatamente. E tanto é que esses três primeiros mandamentos, né? Dá pra gente observar ele de uma forma muito interessante sobre nós, né? Aquilo que nós temos pra oferecer a Deus, né? O primeiro mandamento vai estar ligado ao nosso coração, né? Onde nós colocamos a nossa confiança, né? O segundo mandamento já vai estar atrelado à nossa boca, né? Como é que nós vamos usar o nome de Deus? E o terceiro mandamento, então, é o nosso ouvido, né? A gente vai perceber que tudo tá ligado com aquilo que nós somos, né? O Deus que nos fez, nesse sentido. Que legal essa figuração metafórica, né? Corporal. O primeiro mandamento não terás outros deuses é... No coração, né? O crer, né? O que significaria, então, esse primeiro mandamento? Esse crer em um só Deus? Aí, Deus está nos colocando assim, nos proibindo a qualquer tipo de idolatria. Ou seja, qualquer tipo de forma como nós podemos adorar um outro Deus. Ou até mesmo uma idolatria de forma, né? Dentro do Catecismo Menor de Lutero, ele vai falar de uma idolatria grosseira e uma disfarçada. Interessante. A grosseira é eu adorar algo como se fosse o meu Deus. Tipo acender uma vela, assim... De uma vela, exatamente. Orar. Orar, pedir, né? Que interceda por mim, essas coisas todas, pra qualquer outro ser que não seja o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E qual seria a outra idolatria? A disfarçada, né? A idolatria disfarçada é aquela idolatria onde são coisas que vão ocupando o lugar de Deus, né? Ou, dito de outra forma, talvez, coisas que as pessoas, às vezes, colocam a sua confiança e que, de repente, não vão dar um embasamento àquilo que elas realmente precisam, né? Então, por exemplo... Por exemplo, prático, né? A questão do dinheiro. Se eu depositar a minha confiança, ou seja, no dinheiro, eu vou viver a minha vida em função do meu trabalho, né? E vou querer sempre mais e mais e mais. Nunca vou estar satisfeito com o que eu tenho, mas diante de uma doença, diante da morte, o que isso significa, né? E acaba significando, assim, um cuidado que eu possa ter a mais no hospital, ou coisa do tipo, mas não muito além disso. Então, por exemplo, né? Aquela pessoa que só se sente sossegada, tendo uma conta bancária legal ali, uma poupança, talvez isso seja uma falta de confiança em Deus, uma idolatria que o dinheiro pode trazer, então... Seria assim, né? E aí, isso deixa a pessoa, muitas vezes, muito insegura e, né? Que seria, talvez, a consequência de não cumprir, né? Esse mandamento, essa vontade de Deus. Na verdade, o que Deus está nos fazendo no primeiro mandamento é nos chamando à fé, né? Nos convidando a crer, né? Dizendo, olha, eu sou o Deus de vocês, né? Olha tudo o que eu fiz para vocês, né? E quando Ele convida nós a olharmos aquilo que Ele fez para nós, não é no sentido, se nós estamos bem financeiramente, Se a gente não tem problemas, se a gente não tem dificuldade, mas é mais no sentido daquilo que Cristo fez por nós na cruz, né? Ali Deus provou o Seu amor, ali Ele se mostra quem, de fato, é o nosso Deus, né? O grande amor de Deus. Então, basicamente, Deus está dando um conselho assim, olha, vocês podem ter diversas coisas boas de tudo nesse mundo, Mas na hora do vamos ver, venham a mim, eu sou aquele que pode ajudar, né? Não é nem questão de um Deus que não quer que a gente adore outras coisas, mas a questão é de que Ele, em momentos-chave da vida, Só Ele pode nos ajudar, né? Nada mais poderá nos ajudar, né? O mandamento, esse é o primeiro mandamento e Jesus fala que Ele é o mais importante, né? Por que que esse é o mais importante dos mandamentos? Ele é um mandamento mais importante porque a partir dele a gente encontra motivação para observar todos os outros, né? Então, a partir dele, né? Se eu reconheço Deus como meu Deus e Senhor e consigo colocar a minha confiança nele, Então, esse Deus e Senhor, Ele vai me dar força também para cumprir o restante, né? Se eu não tiver o primeiro mandamento como algo verdade para a minha vida, eu não vou conseguir ir adiante, né? Então, aí, a gente entendendo esse primeiro mandamento, vamos estar preparados para os dois próximos Que nós vamos estudar com o pastor Felipe, na volta do intervalo, o segundo e terceiro mandamento Da primeira tábua dos deveres, da primeira tábua dos mandamentos, é tema do nosso segundo bloco Fique aí, nós já voltamos! Muito bem, voltamos agora para continuar esse papo bom sobre a primeira tábua dos deveres, os três primeiros mandamentos, né? Pastor Felipe, nós vimos que o primeiro mandamento é mais importante porque ele dá base para os outros, né? Nós, confiando em Deus, agora temos força para seguir o segundo e o terceiro mandamentos E aí vem o segundo mandamento, né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão porque ele não tomará por inocente aquele que tomar o nome dele em vão É um mandamento grande, assim, falando, né? E ele tem uma ameaça ali, né? É forte, né? Deus não vai tomar por inocente O que significa esse mandamento? Muito bem, né? O segundo mandamento, ele é sobre, tem duas nuances, né? Primeira questão do uso do nome de Deus, né? Essas duas nuances, como é que a gente usa o nome de Deus ou como que a gente não usa, né? E Deus é muito sério nisso, né? Eu costumo falar quando eu convento isso com os nossos adolescentes e confirmandos, né? Tentando exemplificar o que Deus tá querendo, né? Qual é o sentimento de Deus nesse sentido, né? Da mesma forma como nós queremos que o nosso nome seja preservado, né? Ou seja, tu não quer que o Mário seja usado de qualquer forma ou seja mal falado por aí, né? Da mesma forma, Deus quer que o seu nome seja preservado, né? Que é a essência dele e tudo mais E aí ele vai nos dizer, num primeiro momento, como não usar o nome dele E aí ele vai dizer, ó, vocês não precisam mentir em meu nome Vocês não vão jurar em meu nome E aí tem aquela diferença entre o juramento verdadeiro e tudo mais E o juramento que é considerado por Deus, assim, de forma desnecessária, né? Então, por exemplo, eu fazer um juramento quando eu me formo na minha formatura Ou fazer um juramento no meu casamento e assim por diante Isso Deus não considera errado, eu não tô ofendendo a Deus É um bom uso do nome de Deus É um bom uso do nome de Deus, exatamente Agora, quando eu preciso jurar pra justificar alguma coisa que eu queira apresentar pra alguém Eu tô cometendo, então, usando mal o nome de Deus Por que isso? Porque normalmente se a pessoa precisa estar jurando pra comprovar que aquilo que ela tá falando é verdade É porque ela talvez não seja uma pessoa tão verdadeira assim Deus vai dizer na sua palavra, na escritura, que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não Dessa forma simples, né? Ou seja, nós não precisamos, não podemos ser falsos no sentido de que eu invento muitas coisas E aí eu perco a minha credibilidade E ao perder a credibilidade, eu vou ter sempre que dizer Olha, ou pergunte pro fulano pra você ver que é verdade Ou então eu juro por Deus ou coisa do tipo Então Deus tá dizendo, ó, cuidado com isso A questão da própria praticar a feitiçaria Usar o nome de Deus atrelado a outros meios e práticas e assim por diante Isso ofende a Deus, né? Isso faz com que Deus não goste desse uso errado do seu nome Então assim, o bom uso do nome de Deus é nas necessidades, né? Isso Se eu tiver um problema, eu posso invocar o nome de Deus, ele promete me atender E o mau uso são esses usos não legitimados pelo próprio Deus, né? Exatamente E o que significa essa ameaça no mandamento ali, não tomar por inocente? O que uma pessoa que usa mal o nome de Deus pode vir a temer, então? Deus, no não cumprimento dos seus mandamentos, ele vai de certa forma punir os seus filhos e tudo mais E pra isso também Cristo morreu por nós, né? A gente tem o perdão dos pecados e tudo mais Mas além de ter essa questão dessa punição Deus também nos diz, aquele que usar o nome dele de forma correta Ele não vai nos castigar por isso E aí quando nós olhamos como é que a gente usa esse nome correto de Deus, né? Como é que nós fazemos isso Lutero vai explicar isso no Cassino Menor Dizendo o seguinte Que nós devemos usar para orar, louvar e agradecer E é na oração justamente que nós vamos dizer pra Deus Olha, Deus perdoe pelos meus erros, pelas minhas falhas e assim por diante E em Cristo Deus vai me dar esse perdão também Ah, então vamos pensar assim, quem tá lá em casa, né? Tá pensando, nossa, eu já jurei por Deus, eu já caí e falo, meu Deus do céu E eu fiz até feitiçaria em nome de Deus e tá preocupado Qual é a saída pra essa pessoa então, pastor Felipe? Como que ela tem certeza desse perdão que o senhor acabou de comentar? É justamente no sentido de se colocar diante de Deus E pedir o perdão pelos erros e pelas falhas e assim por diante Porque querendo ou não, os mandamentos vão sempre mostrar Que em algum momento a gente cai Ou talvez a gente poderia dizer que em vários ou em muitos Ou até mesmo na maioria das vezes a gente acaba caindo Não seguindo essa boa vontade de Deus E foi justamente por isso que Cristo morreu E a Bíblia é muito consoladora a dizer Não existe nenhum pecado que Deus não esteja pronto pra nos perdoar Então, obviamente que a gente vai pedir o perdão E vai procurar nos atentar mais pra esses mandamentos Observar mais aquilo que Deus quer pra nós Aquilo que Deus espera de nós Mas isso não vai fazer com que a gente eventualmente não venha a cair Então Deus já de antemão sabia que nós não temos a capacidade De cumprir esses mandamentos na sua plenitude Por isso enviou Jesus pra morrer em nosso lugar e nos perdoar Eu costumo até comparar assim Que alguns perguntam, então pra que dar os mandamentos? Pra que ter os mandamentos se Deus já sabe que a gente não vai cumprir Que a gente vai falhar E aí ele manda Jesus morrer no lugar de todo mundo Eu sempre comparo com aquele pai ou mãe que tá ensinando os filhos a cozinhar E eles falam, olha, agora essa noite vocês vão fazer a janta Só que de antemão o pai já encomendou uma pizza Porque ele sabe que a janta talvez vai sair meio bagunçada Porque é a primeira vez que os filhos vão fazer E aí a pergunta é, por que que os pais deixam então os filhos fazer arroz, feijão e o bife Sabendo que eles vão estragar praticamente a comida E a gente faz isso por quê? Porque os filhos têm que aprender Eles vão aprender aos poucos Então não há nenhuma contradição em Deus enviar Jesus Pra pagar os nossos pecados e as nossas transgressões aos mandamentos E Deus dá esses mandamentos mesmo sabendo que a gente é falho É uma atitude, por isso que não é uma lei, são conselhos, são palavras que Deus dá Tipo, siga por esse caminho você será abençoado, você terá uma vida mais fácil Se você for pelo outro, você pode se dar muito mal E Deus sabe que muitas vezes nós vamos pelo outro caminho Por isso ele já tem o plano de enviar Jesus E aí a gente entra no terceiro mandamento que é santificar o dia do sábado ou o dia do descanso Então se o primeiro, como o Senhor disse, fala o coração, amar a Deus de todo o coração O segundo é a boca É a boca, como a gente fala, usa o nome de Deus Exatamente E agora o segundo é o ouvir O que o ouvir tem a ver com esse terceiro mandamento, pastor? Muito bem Então Deus ali coloca, santifica o dia do descanso E aí nós temos talvez dois pedidos ou dois conselhos de Deus Primeiro o conselho que Deus está nos dizendo Olha, vocês precisam descansar O descanso, ele não é só um direito trabalhista que a gente tem Mas ele é uma ordem de Deus também Deus está dizendo, olha, você não foi criado para trabalhar sete dias por semana E aí ele aproveita nesse mesmo descanso e diz Nesse dia santifique, esse dia E Lutero vai explicar assim Que o santificar é nós gostar de ouvir e estudar a palavra de Deus Então isso está tudo ligado com a nossa vida de culto a Deus Onde Deus então nos institui também a igreja Que nos serve de companhia nessa nossa trajetória rumo aos céus E é o local onde nós podemos nos abastecer O local onde a gente ouve a palavra de Deus Onde a gente recebe a Santa Ceia e assim por diante E aí a gente precisa tomar cuidado também com aquela ideia assim Eu vou lá para cumprir com a minha ordem Cumprir com a vontade de Deus E eu vou santificar o meu dia Na verdade, quem tudo faz é Deus Ele que vai santificar o nosso dia Porque a palavra é dele O próprio culto é de Deus Deus nos oferece aquele momento através da igreja E assim por diante Mas é Ele que está oferecendo Para que o meu dia seja tornado santo Então é o próprio Deus que santifica o nosso dia do descanso ali O que seria isso Além de ir à igreja e ouvir a palavra Receber a Eucaristia, a Santa Ceia O que mais está relacionado a esse descanso santificado? De certa forma sim Você ter um dia em que você para com as suas atividades diárias Você usa para lazer Usa para investir muitas vezes na sua família Que a nossa sociedade hoje Na nossa correria do dia a dia A gente corre o grande risco Às vezes a família Filhos principalmente Quem o tem De ficar de lado e coisa e tal Então naquele dia é o dia que a gente tem Para fazer essas coisas Que não nos sobra tempo Durante a semana Então a gente pode dizer que é Eticamente errado Ou até um pecado Eu trabalhar a semana inteira Estudar, fazer doutorado E no domingo que eu tenho tempo livre Ao invés de dedicar os meus filhos e esposa Os meus pais e irmãos Eu sei lá Invento de fazer um curso Durante um ano e meio Então Trabalho, curso, doutorado Direto Posso dizer que isso Eticamente é irresponsável Da parte de um cristão Eu acredito que sim Eu acredito que a gente precisa Deus nos deu o tempo E nos deu a liberdade total De administrar esse tempo E Ele Deus é um Deus de ordem Então Ele tem as suas coisas Acontecem nos seus devidos lugares E Ele Nos dá essa Sabedoria Para a gente poder administrar melhor O nosso tempo E não julgando Essa questão toda Mas Muitas vezes Isso vai estar atrelado À questão Às vezes À ambição À questão de Ter outras coisas Que são os deuses das pessoas Daqui a pouco Querer fugir da família Às vezes Não quer ficar com a família Então A gente precisa ter esse cuidado E a nossa sociedade Ela querendo ou não Ela vai sempre nos impulsionar A buscar mais A estudar mais A trabalhar mais A ganhar mais Só que de repente Não é isso Que envolve Deus Ele nos abençoa Às vezes Até com pouco E Às vezes Se a gente olhar Todo mandamento Ele vai trazer assim Quando a gente quebra Uma certa consequência E tudo mais E a consequência Às vezes Que eu diria De não cumprir Essa questão de descansar De ter esse dia diferente A pessoa às vezes Chega aos 40 anos Infartando Ou estresse Ou depressão Depressão Para ser a doença Do século agora E tudo mais Então Isso vem atrelado A essa questão Dessa vida agitada Que se tem Um jornalista escreveu Que a geração nossa Que nasceu Nos anos 80 Toma o eprazol Aos 20 Que é para gastrite Quando o pai dele Tomou aos 40 Toma rivotril Que é para dormir Aos 30 Quando o pai dele Na verdade Tomou aos 50 Aos 60 E toma remédio Para colesterol E pressão Aos 40 anos Quando o pai dele Começou a tomar Com 60 anos A gente vê que Essa correria Nos leva a lugares Perigosos E não é talvez Só o descanso Ali do domingo Mas é É o descanso também Durante a semana Eu até aconselho os pais O que antigamente Era lazer Antigamente A gente pegava uma bola Ia jogar na rua E isso era lazer Ia nadar numa piscina Era lazer Hoje você transforma O lazer em obrigação Então você pega o seu filho E coloca numa escola De futebol Para mim isso não é lazer Porque não é legal Fazer escolinha de futebol É uma obrigação Tem a meta Tem que disputar Com outro lugar No time Eu vejo que Às vezes Nós querendo Extrair o melhor Dos filhos Colocamos o lazer Dentro de algo Produtivo E a gente Acaba estragando Aquele momento De lazer Da criança E do filho É tão complicado Mas eu queria Que o senhor Dissesse A gente tem ainda Um tempo Por que a gente Guarda Guarda não Por que a maioria Dos cristãos Celebra cultos E missas Aos domingos Se o meu andamento Você fala no sábado Você fala no sábado Ok Talvez isso Nos diferencia De uma linha De igreja E tudo mais Mas isso Vem justamente Aquela questão De ordenanças E tudo mais Que nós conversamos No primeiro bloco Onde o sábado Já não é mais uma lei E nessa questão Talvez é um tema Para uma outra conversa E tudo mais Mas tem um texto Bíblico Que eu gosto muito Lá de Colossenses Se eu não me engano De que lá Deus nos diz Através do apóstolo Paulo Que ninguém deve Nos julgar Por comida Por festa Ou pelo dia De sábado Então a gente Percebe que Isso hoje Não faz mais sentido Mesmo o domingo Não é uma regra Exatamente Você é pastor Trabalha aos domingos Imagina assim Quase o dia inteiro O seu dia de descanso Seria segunda-feira Segunda-feira Exatamente Então não é que Tem que ser o domingo Também Ou seja O mandamento De guardar Um dia de descanso Permanece Que isso é universal Mas o dia de sábado Nem tanto Isso Tanto é que Nós Dentro do Cacismo de Lutero Já que foi feito Nos anos de 1500 Lutero já tirou A questão do sábado E de santificarás O dia de descanso Que legal Qual o dia O dia que eu Tenho dentro da minha agenda Dentro do meu trabalho Dentro da minha vida Que é o meu dia De descanso Agora não significa Por exemplo Que Ou melhor Eu devo até Santificar Deixar que Deus Santifique Todos os dias Então todos os dias Eu preciso De repente Parar um tempinho Abrir a escritura Ler Refletir Usar um devocionário Até Alguma coisa do tipo Para que Querendo ou não Nós vivemos Nessa correria E a nossa fé Ela vai se tornar Cada vez mais importante Porque a gente Vai tendo perdas A gente vai tendo decepções Uma intriga aqui Uma intriga ali A fé é um momento De descanso diário Então é semanal Exatamente Pastor Felipe Eu gostaria de agradecer A sua presença Ok Que Deus abençoe O seu ministério Em Porto Alegre Rapidamente Diga onde que é O local da igreja E faça a sua despedida Final Ok Então O local onde nós Trabalhamos E atendemos É na zona norte De Porto Alegre Na congregação evangélica Luterana São Lucas Que fica na avenida Beno Mentes Número 1085 Nossos cultos Acontecem no primeiro Segundo Quarto e quintos Domingos Às 9 horas da manhã E no terceiro Final de semana Nosso culto Então é no sábado Às 19 horas E todos são Bem-vindos Para estar conosco Nos nossos cultos E também pode Curtir a nossa página Do Face Congregação São Lucas De Porto Alegre Lá você tem acesso A toda a programação Tanto de encontros De mulheres De homens De jovens Das crianças E assim por diante Então Todos são bem-vindos E mais uma vez Obrigado aí Pela oportunidade De também estar junto Com vocês Obrigado Pastor Felipe E você que está Nos assistindo Por favor Gostaríamos de agradecer Muito A sua presença Com a gente E a sua contribuição Envie o seu recado Sua sugestão Crítica Sua sugestão de tema Para o nosso e-mail Que aparece na tela Pastoral Arroba Ubra .br Esse programa Também estará disponível No nosso canal No Youtube O canal Programa Toque de Vida Fiquem todos com Deus E no próximo bloco Após o intervalo Teremos o momento De reflexão bíblica Meditação E oração Até mais Até semana que vem Olá Agora chegou o nosso momento De reflexão Aqui na Ubra TV No nosso programa Toque de Vida Seja muito bem-vindo Para ouvir a palavra De Deus E é claro Orar também Com o nosso Pai Celestial 2018 É o ano da Bíblia Por quê? Porque a Sociedade Bíblica do Brasil Uma entidade sem fins lucrativos Que tem como objetivo Propagar a palavra Em solo brasileiro Foi fundada No dia 10 de junho De 1948 E está completando Portanto 70 anos de fundação E no programa de hoje Vamos falar um pouco mais Deste livro Que é chamado O Livro dos Livros O Livro dos Milagres Quer saber por quê? Fique conosco Eu quero anunciar as tuas maravilhas E delas todas falar Mas são tantas, tantas Muito mais do que se pode contar Muito mais do que se pode contar Contra a areia Que há na praia E as estrelas lá no céu Só assim você vai ver Quantas bênçãos receber Eu quero anunciar as tuas maravilhas E delas todas falar Mas são tantas, tantas Muito mais do que se pode contar Muito mais do que se pode contar Contra a areia Que há na praia E as estrelas lá no céu Só assim você vai ver Quantas bênçãos receber O salmo previsto para este domingo É o salmo 85 A partir do versículo 8 Aqui o salmista fala Do seu medo E também da sua angústia Nada muito diferente Daquilo que nós sentimos Hoje em dia Medo Insegurança Não apenas fisicamente Mas muitas vezes A nossa alma fica aflita Com medo E se o medo nos vence Podemos entrar em desespero Ou em credulidade Mas nesses momentos Nada melhor do que nós Recorremos a Jesus E o seu incomparável amor Que lança fora o medo Pois ele já venceu este mundo Inclusive O nosso medo Por nós Perdoando os nossos pecados E nos dando a verdadeira paz Não tenha medo Quantas vezes Jesus disse isso Não é verdade? Não tenha medo Tenha fé e coragem Confie em Deus o Senhor Então vamos ao salmo 85 Versículo 8 Eu escuto o que o Senhor Está dizendo Para nós o seu povo Para nós os que somos fiéis Ele promete paz Se não voltarmos Aos nossos caminhos De loucura Na verdade Deus está pronto Para salvar os que o temem Afim de que a sua presença salvadora Fique na nossa terra O amor e a fidelidade Se encontrarão A justiça e a paz Se abraçarão A fidelidade das pessoas Brotará da terra E a justiça de Deus Olhará lá do céu O Senhor Deus nos dará O que é bom E a nossa terra Produzirá as suas colheitas A justiça Irá adiante do Senhor E preparará O caminho Para ele Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é E por todos sempre Há de ser Amém Eu Vamos lá Tu és santo Tu és santo Tu és santo Oh, Deus rei A ti eu canto Eu te amo Te adoro Tu és santo Poderoso Poderoso Tu és santo Tu és santo Tu és santo De todo louvor De todo louvor Eu te santo Eu te santo Eu te santo Te escuto Te escuto Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te santo Eu te amo 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 E não, o homem é de ti Eu te amo, eu te amo E não, eu te amo E não, eu te amo Recebe a paz, entrega a minha vida a ti Recebe a paz, entrega a minha vida a ti Comigo, vai lá Vocês Maravilha, vai lá Vai lá E não, eu te amo Porque a Bíblia pode ser considerado o livro dos milagres Não há dúvidas de que a Bíblia é o livro mais impresso em todo o mundo Também é o mais traduzido Com certeza é o livro mais lido E também o mais decorado A Bíblia é o livro mais estudado E por outro lado também É o livro mais perseguido O mais destruído Em várias épocas da história Especialmente no início da igreja cristã Com Nero de Ecclesiano até o ano 300 E também Ainda hoje a gente vê por exemplo no norte da China Onde lá a Bíblia é um livro proibido Mas esse livro levou E tem uma linda história até chegar até nós Vejam por exemplo quantos autores Lá no Antigo Testamento Judeus, depois dos cristãos No Novo Testamento Mas Uma unidade Em torno de Deus E a sua ação à humanidade Através de Jesus Cristo Que é o centro da Bíblia Só explicada pela inspiração divina O verdadeiro autor da Bíblia Mas é interessante que Há alguns que dizem que Essas histórias do Antigo Testamento Por exemplo não existiram Será mesmo? Eu vou trazer quatro evidências arqueológicas A primeira menção de Israel Fora da Bíblia É do faraó Merneptah Quando ele disse Israel foi devastada Essa citação foi esculpida Numa grande pedra de granito Com mais de dois metros de altura Encontrada em Tebas, no Egito Datada do ano de 1210 a.C. Ela está exposta No Museu de Cairo, no Egito Isso aconteceu na época dos juízes Quando os israelitas Estavam em Canaã Uma outra evidência É a pedra moabita Datada do ano de 800 anos Antes de Cristo Está exposta No Museu de Louvre Em Paris É uma lápide De um metro de altura E ela confirma Exatamente o relato bíblico A respeito de Omri O rei de Israel Pai de Acabe Quando seu neto Jeorão Invadiu Moab E perdeu aquela luta Está lá registrado Na Bíblia Em 2 Reis 3.27 Uma outra evidência Também fora da Bíblia É um cilindro de barro Com seis lados Em escrita cuneiforme Datado de 701 a.C. E que está exposto No Museu Britânico de Londres O que está escrito ali? Ezequias está engaiolado Isso foi relatado Pelo rei assírio Senaquirib Quando invadiu o reino de Judá E devastou todas as cidades Está na Bíblia No livro de 2 Reis Capítulo 19 E por último Ainda temos Mais uma evidência Arqueológica Fora da Bíblia Que é o decreto Do rei Ciro No ano de 539 a.C. Num cilindro de argila Que está exposto No Museu de Londres Os escritos ali Relatam A concessão Da liberdade religiosa A todos os prisioneiros Políticos Do Império Babilônico É portanto O final do período Do exílio Para o povo de Israel Conforme é registrado Nos livros de 2 Cronicas E Esdras E assim Há muitas outras Descobertas arqueológicas Como por exemplo Só nas cavernas de Qumran Que em 1979 Foram descobertos Mais de 2 mil trechos Dentro de vasos de barro Desses 800 eram Textos bíblicos E contemplaram Todos os trechos De todos os livros Do Antigo Testamento Menos Do livro de Esther E todos são datados Do primeiro século Antes de Cristo Isso é mais do que suficiente Para testar E garantir Cientificamente A autenticidade Da Bíblia E assim Após a própria igreja Definir Com o tempo Os livros Do Antigo Testamento E do Novo Testamento A Bíblia Começa a ser traduzida Nas mais diferentes línguas Primeiramente O Antigo Testamento Em Grego Ainda Dois séculos Antes de Jesus Cristo Depois para o latim No século 3 Mais adiante No século 15 Começam a aparecer Inúmeras traduções Inglês Alemão Francês Mas O que aconteceu A igreja católica Não gostou disso Proibiu qualquer tipo De tradução Fazendo com que Como por exemplo Uma das pessoas Chamadas João Wycliffe Fosse considerado Herege E morto Queimado Em praça pública Para que ninguém mais Ousasse traduzir A Bíblia Mas não tinha mais Como segurar Conforme é também Crescendo naquela época A produção gráfica A partir da prensa De Gutenberg Em 1440 As mais diversas Traduções Se espalharam Pelo mundo inteiro Por exemplo Só a tradução De Lutero Para o alemão Vendeu mais de 100 mil exemplares Em apenas 12 anos É um número Extraordinário Para a nossa época Imagina Para o século 16 Vejam também Por exemplo Alguns números Dos 6.700 idiomas No mundo 3.000 já possuímos Tradução Em porções Da Bíblia E traduções Completas Da Bíblia Já estão disponíveis Para 570 línguas Mas estima-se Que ainda faltam 3.700 idiomas Sem tradução O que Equivaleria A 209 milhões De pessoas Todo mundo Que ainda não podem Ler a Bíblia Na sua própria língua Já aqui no Brasil Há várias traduções Para o português Talvez a mais conhecida Seja a tradução De Almeida Em 1681 Houve várias revisões E atualização E no final Do ano de 2017 Foi então lançada A nova tradução De Almeida Considerada a melhor Tradução que podemos Ter hoje Em português Mas sabemos Que no Brasil Não se fala Somente português Há pelo menos Mais de 200 línguas Indígenas Ou dialetos De imigração Como a maioria Dessas línguas São ágrafas Ou seja Elas não existem De forma escrita Ao longo De muitos E muitos anos É formado Então Um idioma Escrita Escrito Numa língua indígena Para então fazer A tradução da Bíblia E dessas 200 línguas Já o Novo Testamento Traduzido para cerca De 40 delas E 4 versões Já completas Da Bíblia Ou seja Com a tradução Do Antigo e do Novo Testamento São elas A Bíblia Em Vaivai Que levou 53 anos Para ficar pronta A tradução A Bíblia Guarani Em Biá Levou 46 anos A Bíblia Caigang Nessa linguagem Levou 35 anos E a mais recente A Bíblia Caivá Que levou 45 anos Todo esse processo De tradução Vejam que trabalho Fantástico Que é realizado Pela Sociedade Bíblica do Brasil E também pelas demais Sociedades Bíblicas Em todo o mundo Aqui no Brasil Nós contamos Com uma outra Grande bênção A Gráfica Da Bíblia Inaugurada Em 1995 Em Barueri São Paulo É um grande Parque gráfico Com mais de 200 Funcionários Que já produziu Mais de 400 Milhões De materiais Imprimindo Bíblias Em mais de 30 Idiomas E distribuindo Para mais de 100 Países Só no Brasil A Sociedade Bíblica do Brasil Já distribuiu Mais de 170 Milhões De Bíblias E Novos Testamentos Que grande Bênção Que grande bênção Não Por isso que Neste ano Em que a Sociedade Bíblica do Brasil Completa 70 Anos de Fundação Nós queremos Incentivar a você Para que não apenas Leia mais a Bíblia Mas também Divulgue a Bíblia Compartilhe a Bíblia Distribua a Bíblia Ajude a semear Esta Palavra De Deus Salvando vidas Para a Eternidade Queremos agora Neste momento Também Pronunciar A todos Vocês A bênção Do Senhor O Senhor Te abençoe E te guarde O Senhor Faça resplandecer O Seu rosto Sobre Ti E tenha misericórdia De Ti O Senhor Sobre Ti Levante o Seu rosto E te dê A Sua Paz Amém Muito bem Nosso programa Toque de Vida Está chegando ao final E domingo que vem Teremos mais Uma edição Mas Você pode conseguir Acompanhando De segunda a sexta Os drops diários Às oito horas da manhã E aos sábados Meio dia e cinquenta E se você quer conhecer Mais o trabalho Da Sociedade Bíblica Do Brasil Que falamos No nosso programa hoje Acesse o site www.sbb.org.br E se quiser Adquirir uma Bíblia Então entre no site www.sbb.com.br O nosso programa Toque de Vida Vai ficando por aqui Nos despedimos Na paz de Jesus Um grande abraço E tenham todos Um domingo E um início de semana Muito feliz E abençoado E um fim